O atletismo fez história no estádio José de Alvalade. A atração era enorme, as figuras tornavam modalidade apetecida, o público corria em massa para tocar, para falar com os seus ídolos. Alvalade foi, através dos anos, um autêntico viveiro de atletas. O público respondia com a sua presença às corridas protagonizadas pelos nomes mais cintilantes do atletismo. Nos anos 70, Carlos Lopes projetava ainda na pista de cinza o que viriam a ser os seus momentos de glória nos anos 80. Foi a partir da velha pista que Lopes correu para grandes eventos. Carlos Lopes, um dos símbolos da família leonina, o grande campeão, trabalhou durante centenas de horas a sua forma naquele circuito, horas que se transformaram em momentos de vitória, certificados de ouro do clube, cujo emblema é o leão, troféus do atletismo nacional. Vou continuar para fazer o melhor possível, e se possível, eu tenho até o recorde do mundo, que eu creio que está realmente ao alcance. O que é preciso é não só nove meses de preparação, mas assim, dois ou três anos. Ali Carlos Lopes foi homenageado. Com o professor Mário Luiz Pereira, o mestre do fundo e meio fundo português, atleta e mestre foram expoentes de todo um projeto à volta de uma pista que gerou grandes campeões. Um cenário que trouxe a Portugal grandes nomes mundiais, tais como Ben Johnson, o velocista, recordista do mundo dos 100 metros, que gerou controvérsia à volta do doping, e ainda toda uma mão cheia de atletas masculinos de primeira grandeza. As mais diversas disciplinas, em provas empolgantes, autênticos agentes propagandistas da modalidade. O brasileiro Robson da Silva venceu uma final de 100 metros, tendo Ben Johnson como adversário, já depois de, em 1979, estar construída a pista de tartã, que deu grande impulso à prática da modalidade em Portugal. O piso foi inaugurado com a quinta taça dos campeões europeus e o primeiro torneio internacional de Lisboa, de cor verde, a cor do clube. A pista na primeira versão foi pisada pela fina flor do atletismo internacional, masculino e feminino. Nos anos 80, Alvalade foi um autêntico centro mundial de vedetas de atletismo. Ali, a grande campeã portuguesa Carla Sacramento também correu as primeiras voltas para a fama. Até Sergei Bubka, campeão do mundo, tentou em Alvalade o record mundial do salto com vara. Mas o momento maior, em que o maravilhoso e o fantástico se juntaram em corrida célebre, aconteceu em 30 de maio de 1981. Foi o momento épico em que Fernando Mamet bateu o recorde da Europa dos 10 mil metros. Mamet foi o primeiro atleta a baixar a barreira dos 27 minutos e 30 segundos. E ainda era então o segundo mais rápido do mundo de todos os tempos. Esta salve corrida, com 15 mil pessoas a aplaudirem, gerou o primeiro recorde de uma série que levaria mais tarde Fernando Mamet a bater em Estocolmo o recorde mundial da Cristância.